SINHORAS E SENHORAS Um espetáculo de magia, luz, vídeo, som, gravados ao vivo numa sala mítica Casino do Luxemburgo, o show de Vítor Manuel. Não dá para esquecer, não dá para esquecer, não dá para esquecer o que vivemos então. Não dá para esquecer, não dá para esquecer, não dá para esquecer os dois do seu coração. Vítor Manuel, contactos para espetáculos 926-131-317 A minha vida é um dano, agora é o que eu vou fazer, se te amo, te não adoro, te não ganho. Sobre isso, olha já. A minha vida é um dano, agora é um dano, agora é um dano, agora é um dano. O dom é um pingala que amparou a cegueira, mas o som é esgaldante o mais quinto verão, que derrete o meu coração. Ai, 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 ai Distantes demais dessa nossa paixão Mas tu não me amas, não é culpa tua Fui eu que não soube deixar o caminho do teu coração Missa simpatia, és tudo o que eu queria Missa simpatia, antes de mim um dia Ai coração dividido, para de brincar comigo Pois já é tempo de vez, com o amor não se brinca Assim não te multiplicas, está na hora de crescer Ah, se bom de taper libera C'est bom de taper maladeira Minha Minha Tchau 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 Desculpa-me, está escrito no céu Que sou tu e eu E tenta-me, está escrito no céu Desculpa-me, está escrito no céu Ai meu Deus, o que eu vi nessa mulher Eu sou posto eterno, só penso nela e ela não quer Ai meu Deus, o que essa mulher tem Eu sou bem janela, só acho nela, o que as outras não tem Eu sou bem janela, só acho nela, o que as outras não tem Olá Figueira Minha cidade de Trajeira Minha cidade Vai, 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 vai Minha cidade de Trajeira Vai, 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 vai Fui a minha vida Vai, 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 vai Vain 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 Vain! Obrigado.